Gravando Edson e Diego Canal do Siluquinha do Recanto Dois caras fortes Eu tive uma final Edson e Diego, dois vão pôr Canal do Diego, como é? Canal do Siluquinha do Recanto Ao vivo Edson, Diego, dois vão pôr Canal do Siluquinha do Recanto E aí o Jô? 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 O Jô? E aí o Jô? Esse Diego, o Diego é essa E o Diego não quer deixar o classic jogar não é? Canal do Siluquinha do Recanto Vai É É É É Canal 5 do Regano Está ao vivo Gravando aqui Está aqui sim Está aqui Diego queria parar de matar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, vamos lá. eu vou passar ao vivo eu vou passar ao vivo eu vou passar ao vivo um ou outro eu vou passar ao vivo eu vou passar ao vivo o vivo é a fica na fica no canal no record obrigado obrigado o 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